Ele mora Brasil com Augusto Nunes em São Paulo e lá de Brasília, José Maria Trindade. Hoje teve Lava Jato nas ruas. A Polícia Federal deflagrou a Operação Rizoma, que investiga fraudes nos fundos de pensão dos Correios e do Serpro, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e outros 21 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Um dos alvos é o economista Marcelo Sereno, ex-secretário nacional do PT e ex-assessor do ex-ministro José Dirceu. Sereno se tornou operador de Sérgio Cabral. A ação também atingiu o lobista Milton Lira, ligado ao MDB, o sindicalista Carlos Alberto Valadares e o ex-chefe de gabinete da presidência dos Correios, Adeilson Teles. Os quatro são suspeitos de receber propina para orientar investimentos em favor dos negócios do empresário Arthur Machado. Os fundos de pensão investiram algo em torno de 540 milhões de reais nas empresas de Machado. Em troca, ele teria distribuído 20 milhões de reais em propina. Mais um escândalo envolvendo os fundos de pensão de empresas estatais. Já teve até CPI, não é, Zé Maria Trindade? Disputa política danada foi uma confusão, mas levantou bem como é essa história. É um crime atrás do outro e a seriedade, todo crime é muito grave. Quando se trata de corrupção, mais grave ainda. Agora, nesse caso aí de fundo de pensão, é uma tortura. Porque, veja bem, imagina um funcionário dos Correios, que o foco foi no Postales, né? Que trabalhou a vida inteira, contribuiu, a empresa também contribui. Não é só Correios, mas esse é o foco desta operação, um dos focos. E aí, no final, quando ele se aposenta, o fundo de pensão contribui para complementar o salário. Até o limite ali do INSS, 5 mil reais é o INSS e a partir daí é o fundo de pensão. Todas as estatais têm o fundo de pensão. A Caixa tem o dela, o Banco do Brasil, tem o Previ, enfim. Cada empresa, o petróleo, a Petrobras tem o dele e todos têm. E aí, quando se aposenta, não tem dinheiro. Olha, Felipe, eu fiquei assustado com o valor deste desvio. Um bilhão e trezentos milhões de reais. O dinheiro era enviado para o exterior e, através de doleiros, voltava ao Brasil em dinheiro vivo para pagar a propina para os diretores dos fundos de pensão e investir, ou seja, pagar também os políticos aliados que faziam as indicações. Depois do governo do PT, esses fundos passaram a ser administrados por sindicalistas, viu? Eles começaram a ser aparelhados até antes do governo do PT. Eles foram chegando, sindicalistas ali. Agora, depois da posse do Lula, já no primeiro governo do Lula, mas o que se desviou de dinheiro ali é uma grandeza. Eles se meteram em todas. Eles estavam em todas as privatizações, compravam em empresas, interferiam em empresas. Só fizeram bobagem. Só fizeram bobagem. Nenhum fundo prosperou depois que passou a ser administrado por essa cambada aí de pelegos. Esses caras quebraram os fundos de pensão e agora? Quem contribuiu a vida inteira não vai receber. Não tem como. Eu vi depoimentos na CPI, Felipe, que me assustaram, viu? De pessoas dependendo aí do fundo e o fundo não tem mais dinheiro. Isso é assustador. A gente acompanha há muitos anos esses escândalos e, felizmente, eles estão rendendo prisões agora. E num desses momentos, durante as investigações, há alguns anos já, eu mostrei um vídeo do deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, em que ele falava para o então ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, o seguinte, Lula colocou no Postales, que é esse fundo de pensões dos funcionários dos Correios, que era controlado pelo PT e pelo PMDB, então Lula colocou no Postales uma quadrilha do seu partido para roubar carteiro e viúva de carteiro. E isso foi o que disse lá o José Carlos Araújo.